Você faz compra aí através do chamado e-commerce, através de sites, hoje também até as próprias redes sociais estão sendo usadas para fazer compras online. Isso tem se movimentado muito. Aliás, Franca também é destaque, nós vamos estar falando sobre isso. Já vamos direto para o VT, então, é claro, com as dicas e os cuidados que você acompanha aqui no JR23 relacionado a compras online, compra pela internet. De acordo com uma pesquisa realizada ano passado por uma plataforma que reúne dados sobre consumo, 87% dos entrevistados fazem compras pela internet. E se não receber o que comprou... Já tem que fazer essa informação e fazer um comentário para as próximas pessoas também não terem esse desprazer de comprar um produto que não é legal. As redes sociais passaram a oferecer também espaços com venda direta de produtos, os marketplaces. Ficar sempre atento ao número do CNPJ, para ver se o site tem aquele cadeadozinho na parte de cima, para saber se ele existe, se ele não existe, para ele não cair em nenhum tipo de golpe e acabar sendo prejudicado achando que está tendo aí uma grande vantagem. Pois é, todo cuidado é pouco. Pois é, todo cuidado é pouco.